Ao longo do tempo, desde que o Centro Aquático começou as atividades, a equipe começou a formar um grupo de natação. Hoje, os alunos têm entre 11 e 15 anos em várias categorias. Os alunos começaram numa piscina pequena, tiveram evolução. São 40 nas aulas. O ano passado a gente teve uma resposta bem bacana, que a gente participou de vários festivais, onde a gente teve uma resposta técnica muito legal. E esse ano a gente já deu um passo a mais e colocamos então a meta para eles competirem já. Então eles estão se preparando para o segundo semestre, a gente já visando a competição a nível estadual. De acordo com Paulo Ferronato, está sendo montada uma associação de natação de Pato Branco, onde os atletas vão poder representar o município em competições oficiais através dela. Dentro dos 40 alunos que participam do projeto de natação, 3 estão competindo. Mas por não ter uma associação local, eles estão representando Foz do Iguaçu. Vitor e Lucas Marques Petri e o Matheus Roge, que conquistou medalha de prata no Campeonato Paranaense em Curitiba, no último fim de semana, no Nado Costa, 50 metros. Atleta dedicado, que muito orgulha a todos. Isso não motiva só a gente a continuar, isso é um presente para todo o projeto. As crianças estão super felizes com o resultado dele e, querendo ou não, se torna um exemplo, se torna um espelho para que eles desenvolvam, queiram crescer dentro da modalidade. E sem falar nele, que ele está aí despontando e tem todo um potencial. Por ser a segunda competição oficial dele, a gente já recebeu essa notícia muito feliz, por estar no começo de um projeto. A gente tem aí pretensões maiores, mas por ser o começo do projeto, a gente fica bem feliz que já está dando resultado. Matheus está contente com a sua conquista, mas acredita que pode melhorar o seu desempenho e que o resultado podia ter sido melhor. Eu tive um resultado bom, mas eu acho que eu podia ter melhorado. Eu acho que eu não dei o meu máximo para ter conseguido isso e eu acho que eu posso melhorar. Na segunda quinzena de maio, Matheus, Vítor e Lucas vão participar de uma competição em Porto Alegre. A preparação é bastante intensa. Bastante tênis, longos e curtos, com bastante quilometragem. E agora você vai para Porto Alegre, né? O que você pretende trazer de lá? Pretendo trazer bastante medalha. Espero que bastante dessas medalhas seja de ouro. E eu vou tentar dar o meu melhor. Como que é a alimentação? Tem alguma coisa que é cobrada sobre a alimentação de vocês também? É cobrado pela questão da saúde, né? E ajuda bastante nessa questão de fortalecimento, resistência, essas coisas. Rodolfo, professor de natação da equipe das competições oficiais, explica. O treino é todos os dias, de segunda a sexta-feira. Em média, duas horas por dia, né? Visando as preparações para as competições oficiais, né? Então, eles já participaram já de um regional de natação em Foz do Iguaçu. E agora, nesse último final de semana, participaram em Curitiba. Do estadual mesmo, a primeira etapa. E daqui três semanas, eles pretendem participar do Sul Brasileiro em Porto Alegre. O projeto do município de Pato Branco tem seu propósito. Quem está na fase de preparação, treina duas vezes na semana. E com bastante intensidade. São pesados. Ultimamente, agora o professor está pegando mais pesado que antigamente. Por quê? Por causa da competição mesmo? Isso mesmo. Quantas horas por dia tu treina? É, uma hora. Arthur treina há cinco anos. Nunca parei. Só quando tem as pés, etc. O que você busca com a natação? Ah, saúde. Cada festival de natação, uma história. E o grande aprendizado. A gente aprende muita coisa nova nas competições. Conhece pessoas novas. O projeto de natação tem também uma parceria com a Secretaria de Educação de Pato Branco. Segundo a coordenadora do Centro Aquático, Poliana Pessoa, quem tem bom desenvolvimento nas aulas, a equipe encaixa em turmas para os festivais de natação. Nessa parceria, o Centro Aquático fornece o professor, a estrutura e a secretaria contempla as escolas. A cada seis meses é renovado a escola. A gente faz a troca daí para rodar por todas as escolas do município. E esse, para os estudantes que vivem por parte da escola, o projeto é gratuito? Como que funciona? Isso, o projeto é gratuito. A gente atende aos quintos anos das escolas municipais. E aí